Olá turminha! Vamos fazer marcadores de livros em aquarela? Fiz dois marcadores de livro em papel de aquarela, no tamanho de 21 por 5 centímetros. No papel A4, marquei a medida de 5 em 5 centímetros e risquei com lápis. Depois cortei duas tiras para utilizar no trabalho. Prendi o papel com durex mais fino. Vou fazer a técnica do molhado sobre molhado. Molhei o papel antes de colocar a tinta. E assim fui fazendo o céu bem colorido. Fui fazendo uma mini paisagem, um campo de flores. Música Utilizei um secador de cabelo para apressar a secagem. E continuar com os pinheirinhos. Música 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 Depois que terminei, comecei a fazer o céu do outro cartãozinho. Com a mesma técnica, molhado sobre molhado. Música Música Utilizei vários tons de verde para fazer essa composição. Música Depois de seco, comecei a fazer os pinheirinhos. Música O que vocês acharam desse trabalho? Você pode fazer também com lápis de cor. Depois de pronto, você pode arredondar as pontinhas do cartão. Fazer um buraquinho e colocar uma linha ou barbante. Até a próxima videoaula! Música